Música Olá, você que acompanha a programação esportiva da TV Unifev, começa agora o ponto de encontro do esporte voto poranguense, o programa meio de campo, sempre com as principais informações do esporte. A gente vai passar os resultados do final de semana esportivo, vários campeonatos em andamento, passar os resultados também do campeonato brasileiro, tem cabinho, base da voto poranguense disputando os campeonatos estaduais, mas hoje o nosso assunto principal é a Secretaria Municipal de Esporte e o trabalho que vem sendo desenvolvido, seis meses na nova administração, o prefeito João Dado, e a gente vai saber os detalhes de como estão as escolinhas, e as equipes formadas nessa maioria e nessas escolinhas que representam o voto poranga nas competições por todo o estado. Está chegando, por exemplo, a edição, mais uma edição dos jogos regionais e o pessoal está em reta final de preparação. E para falar bastante sobre a Secretaria Municipal de Esportes, recebo aqui no meio de campo, mais uma vez, o Jalinho, ele que é diretor do Departamento de Esportes da Secretaria Municipal. Jalinho, bem-vindo ao programa, fique à vontade, vamos bater um papo bem legal e passar as informações para a população. Eu que agradeço o convite, estamos à disposição para poder falar um pouquinho do esporte aqui de voto poranga. E hoje, recebendo aqui pela primeira vez no programa Meio de Campo, o professor Toninho, ele é técnico de natação da equipe de voto poranga e tem conseguido aí bons resultados, a equipe de voto poranga é uma força regional na natação. Toninho, bem-vindo ao programa. Obrigado pela oportunidade e vamos bater um papo aí sobre natação. Então vamos lá, então. A gente vai, a intenção do programa hoje é divulgar o trabalho feito, divulgar as escolinhas, você que quem sabe tem o filho e está pensando em, ele está pedindo, ah, eu quero fazer uma atividade física, para passar as opções que hoje são oferecidas gratuitamente à população de voto poranga. Jalinho, faz uma análise aí de como é que está o trabalho, o pessoal está com muita opção de se envolver com a prática esportiva na cidade. Interessante, Luciano. Isso daí é bom a gente poder ter a oportunidade de estar vindo aqui e falar um pouquinho da Secretaria de Esportes e disso daí que você está falando, das escolinhas esportivas que o município oferece. O voto poranga, por tradição de outras administrações, a gente sempre teve como conceito fomentar a prática esportiva através da oportunidade de participação das crianças e adolescentes nas escolinhas esportivas do município. Isso o voto poranga tem feito sempre, não diferentemente agora com o dado, isso continua o fomento dessa prática esportiva através das nossas escolinhas. As escolinhas de voto poranga, hoje nós temos desde as modalidades individuais até as modalidades coletivas. Ou seja, praticamente a maioria das modalidades que existe, hoje o voto poranga trabalha com essas escolinhas esportivas de maneira gratuita e com o profissional da área específica. Eu tenho a oportunidade de viajar, às vezes, a região, nossa região, em eventos esportivos. E voto poranga se destaca nesse sentido, porque raramente você vê cidades do nosso porte, da nossa região, inclusive outras regiões, que desenvolvem esse trabalho das escolinhas esportivas de maneira gratuita, fornecendo material e professor gratuitamente para toda a comunidade. Então a gente continua esse trabalho. O pessoal que tiver interesse em participar, em fazer suas inscrições, a Secretaria de Esportes, ela fica localizada na Rua Tomás, Pais da Cunha Filha, 3556, lá na Vila Bunís, do lado do Ginásio Jânio Maria de Lacerda Soares. Hoje as nossas escolinhas, elas são descentralizadas, existem escolinhas lá no Jânio, na própria Secretaria de Esportes, nós temos no Nabuco, nós temos nas paineiras que foram inauguradas no final do ano passado, e lá está em plena atividade as escolinhas esportivas. Nós temos no Parque Aquático, o professor Luiz Carlos Solones, nós temos o Mário Cova em anexo, enfim, nós temos N lugares para desenvolver essas escolinhas, que o pessoal pode estar procurando a Secretaria de Esportes, que vai ser orientado, para que faça a inscrição do seu filho, do seu sobrinho, enfim, de quem quer que seja. Lógico, atendendo uma, não são vagas, existe uma limitação de vagas, até porque a gente não consegue ainda atender a demanda toda, mas grande parte dessa população que procura a gente consegue, e a gente ainda tem vagas disponíveis em algumas modalidades, que a gente se coloca à disposição para poder atender cada vez mais essa criança e adolescente, que de repente não tem uma condição de participar de um clube associativo, as escolinhas esportes estão para isso. Não só formar atletas, mas cidadãos do bem, pessoas que possam estar desenvolvendo uma atividade, tirando o seu tempo ocioso que poderia estar na rua, através da prática esportiva, através das escolinhas esportes da Secretaria. Aí faz toda a diferença, a gente acompanha, vive esporte e sabe da grande mudança, pessoal, o Pigmeu que vem aqui direto, ele fala bastante disso, até de como os valores do esporte, formar um atleta de alto nível, a gente sabe que é difícil, envolve vários fatores, mas ajudar a formar homens e mulheres com princípios, qualquer modalidade esportiva ajuda muito. Toninho, como é que está a equipe de natação de Votuporanga? Hoje é composta por quantos atletas, como é que está o treinamento e qual que é o foco de vocês agora? Bom, nós da equipe de natação de Votuporanga, a gente fala em equipe de alto nível, a equipe A, que a gente fala, a equipe B, e não esquecer do que vem lá de baixo. Então, a nossa base é muito boa. Hoje nós fazemos parte da Secretaria de Esporte através da natação, o projeto da natação hoje conta com mais ou menos uns 300 atletas, desde a escolinha, desde os 7 anos de idade, ele entra lá com 7 anos e vai subindo até chegar na equipe. Então, 300 atletas da escolinha, hoje a gente tem por baixo uns 60 atletas de nível estadual treinando na equipe e o nosso foco principal agora, nesse momento, é os jogos regionais. Então, nós estamos nos preparando para os jogos regionais. Tudo que veio antes desse primeiro semestre foi tudo focado nos jogos regionais. Competições importantes tivemos bastante, mas o treinamento específico foi visando os jogos regionais. E Votuporanga terá representantes de todas as modalidades da natação? É, nós temos a natação feminina, natação masculina e o PCD, que é os portadores e deficiências. Então, a equipe hoje é completamente assim, ela é completinha. Não tem uma prova que você fala assim, vai ter essa prova de natação e não vai nadar ninguém. Todas as provas têm representantes de Votuporanga. O Jalinho, a exemplo da natação é isso que a gente está falando, é da escolinha, não apenas focar no atleta de competição, né? Mas o atleta de competição ser consequência da escolinha, né? Sem dúvida nenhuma. O objetivo maior é esse. Através daquela grande quantidade que você proporciona de atendimento para a comunidade, você sempre vai pincelando e vai tirando alguns que vão fortalecendo a equipe de alto rendimento. Então, é um ciclo positivo que começa lá na escolinha, né? Isso que é bacana, né? O Toninho aqui está falando da importância dos 300 que nós temos, mas nós temos 60 de ponta. E olha que interessante, que isso daí serve, na verdade, de espelho, né? Se você tem a modalidade, o que começa, ele está olhando lá hoje, por exemplo, eu vou dar um nome aqui, do Eric, por exemplo. O Eric, que é um atleta nosso, paraolímpico, é um atleta de renome nacional, atual, já sul-americano e pan-americano com conquistas importantes e com certeza, de repente, numa próxima Paralimpíada que vai ser no Japão, a gente acredita que o Eric estará presente. Então, o Eric é referência. Então, o menininho entra na escolinha, já tem uma referência e tem um espelho. Isso é muito bacana, né? A gente se sente orgulhoso porque o Eric é filho da casa, é prata da casa, é atleta que começou lá com o professor Toninho. Você está entendendo? E hoje é referência para outros que estão começando. Então, isso é muito bacana, realmente. Toninho, falando do Eric, né? Que é mesmo os feitos do Eric, já ganharam aí a região, ganharam o Brasil e o mundo já. Mas como é que começou? Como é que foi o trabalho inicial e como é que você vê ele hoje para a competição? É, a história do Eric que eu vou contar daqui a pouquinho, o Jalinho frisou bem um assunto assim. O Chaninho, que é o nosso coordenador técnico, é o idealizador disso tudo, é o técnico principal da equipe, é o cara que, falar a verdade para você, ele não segura só de um lado o caixão, ele segura dos dois lados. Ele tem uma frase assim, a gente não tira qualidade se não tem quantidade. Então, não adianta a gente ter 60 atletas na equipe de alto nível se a gente não tem base. E o engraçado é que esses dias entrou um aluno na escolinha de natação e logo em seguida ia começar o treino às 4 horas da tarde. Ele esperou das 4 horas da tarde e a mãe chamando para ir embora, ele falou, não, espera, espera, espera. E a mãe falou assim, ele quer saber quem que é o Eric. Então, isso é um espelho para as crianças, entendeu? O Eric começou, a história do Eric foi a seguinte, o Eric era aluno do Divaldinho, lá do Pozo Bom, e o Divaldinho pediu uma bolsa para o Chaninho, na escola do Chaninho de natação. E eu há 15 anos, mais ou menos, que estou com o Chaninho, o Eric chegou para fazer essa natação, começou na escolinha de base, não fui eu que tive o primeiro contato com o Eric, ele foi fazer a natação com os outros professores lá, que é a Danúbia, que continua na natação até hoje, lá na Nado Livre. E uma sexta-feira, a gente estava saindo com uma competiçãozinha pequena na região aqui, e eu saí para ir embora para casa na sexta-feira, tive que voltar porque eu tinha esquecido a documentação das crianças. Cheguei lá na piscina, um menino nadando, lá eu olhei de fora da piscina, olhei, falei, mas esse menino aí não está batendo perna, tal, tal, chamei o professor que estava dando aula, o Roberto, falei, vamos fazer esse moleque bater perna, ele não bate perna, o menino tem deficiência. Logo já veio a minha ideia de levar esse menino para os Jogos Regionais com 12 anos, se eu não me engano isso faz uns 4 anos já, 4 para 5 anos. Chamei o Chaninho um dia para ver o Eric nadando, o Chaninho falou assim, rapaz, tem o dom. Logo em seguida pegamos o Eric e fomos para os Jogos Regionais, nesses primeiros Jogos Regionais o Eric ganhou de 3 provas, ele ganhou 3 medalhas de ouro, em seguida foi classificado por jogos abertos, nos jogos abertos o nível é muito mais alto que jogos regionais, em 3 provas ele ganhou 2 medalhas, e aí foi onde a gente tirou o Eric da escola, jogou para o Tolone e ele continua treinando o Tolone com a equipe. O que eu deixo bem claro é assim, o tratamento que o Eric tem é o mesmo tratamento que qualquer atleta, o Eric ele faz parte da seleção pan-americana de jovens, ele disputou um Open de natação que é uma competição muito importante a nível internacional, foi medalhista no Open, foi medalhista no Pan-americano, no Parapan-americano de jovens, faz parte da grade do circuito Loterias Caixa que é o brasileiro, que até em agosto nós vamos para a segunda etapa, mas o tratamento dele é o mesmo. Se a gente tiver que chamar a atenção do Eric, a gente vai chamar a atenção do Eric, se ele tiver que fazer os mil metros de perna que a equipe faz, os mil metros de perna, ele vai fazer, por mais deficiência que ele tem. Então acho que o sucesso dele, primeiro foi ele, ele que conquistou isso. Não adianta você, o Jalinho, o Mineiro, o Dado, o Chaninho, eu, o Chaninho, o Roberto, a Rosane, o Léo que faz parte, todo esse grupo faz parte da comissão técnica da natação, se o Eric não tiver vontade. E o que não falta no Eric é isso daí, é vontade de vencer. Tá aí, que o exemplo do Eric, nesse momento você que está assistindo o programa Meio de Campo, aí com a tua família, que te incentive, não apenas para a natação, daqui a pouco a gente vai falar mais das opções oferecidas, mas para qualquer modalidade esportiva. E tem jogos regionais chegando aí, a gente vai falar sobre isso também, de como é que está a preparação aí, os últimos dias, aí antes da competição, a gente fala sobre isso no segundo bloco, Meio de Campo volta já.